Os católicos podem ser salvos? Sim, pra ser salvo você precisa crer em Jesus e crer que ele ressuscitou dos mortos. O que você acha da oração do Arcanjo Miguel? Errado. Como faço pra tirar minha família do pecado? Pregue o evangelho pra ela. Porque primeiro não é você que faz isso, é o próprio Jesus, se eles deixarem ele entrar. Em Levítico 18 e 22, a Bíblia está sem referida a homossexuais? Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Sim, Levítico 18 são práticas sexuais proibidas. Se você quer saber quais são, é só ler. É pecado deixar de ler a Bíblia pra fazer outra coisa? Não, mas isso demonstra a sua prioridade. Se a sua prioridade não é Deus, você está vivendo errado. Me explica a frase, quanto mais é dado, mais é cobrado. Essa frase é usada na parábola dos talentos. Dá pra gente encontrar vários sentidos, mas um deles é que quanto mais dons você tem, que Deus te deu, mais vidas ele vai te cobrar pelos dons que ele te deu. Se você tem um monte de dom, mas não usa, usa de formas erradas, no final das contas, Deus vai cobrar de você quantas vidas você ganhou. Quando cometemos algum pecado e nos arrependemos, Deus dá lição de moral? Deus não dá lição de moral, ele dá uma repreensão divina, que é a melhor coisa que você pode receber na vida. Porque se Deus está te repreendendo, é porque ele te ama. E se ele está te repreendendo, é porque ele está te dando uma chance de mudar. Ouça o Senhor enquanto ele quer falar com você. É normal você orar a Deus por alguém que mora em outro estado? Você pode orar a Deus por qualquer coisa.